Não vai demorar nem 10 segundos pra você correr e aí você não ganha a corrida, você fica em segundo lugar e ninguém sabe o seu nome porque você ficou em segundo lugar, você é o segundo melhor do planeta e você não ganha nada, só quem ganha é o primeiro, né, o esporte ele tem muito disso, né, ninguém lembra do segundo, sei lá, no futebol, o segundo não ganhou o título, né, o segundo não ganhou nada no golfe, o segundo no tênis, ele até no tênis é um pouco mais lembrado, né, mas no vôlei ninguém lembra, né, então nos negócios é uma lógica diferente, dá pra muita gente ganhar, tem muito espaço pras pessoas ganharem dinheiro, né, no mundo profissional, se você for o segundo maior do mundo você tá bilionário, se for o terceiro maior você tá multibilionário, se for o centésimo você tá muito bem também, né, então temos essa dádiva do mundo dos negócios, tá, e já que temos essa dádiva do mundo dos negócios e estamos falando sobre chegar em Eldorado, o que que é essencial pra chegar lá? Trabalho em equipe, né, você não vai ver nenhum desses grandes na internet que fazem muito dinheiro ou qualquer grande empresa fazendo muito dinheiro que tem pouco time ou um time ruim, um time de baixa performance, né, então, por exemplo, se você for olhar aqui pra mim, né, podemos agora dizer sete mil pessoas ao vivo, seis e onze da manhã, é, a gente tem hoje mais de duzentas pessoas trabalhando na nossa empresa, a gente tem times, tá, tem esses times que fazem a engrenagem girar, né, se você é um time de futebol, você tem um time gigante, se você é um jogador de tênis, você também tem um time gigante, você vai ter o preparador físico, vai ter o técnico, né, você vai ter uma série de figuras, então você sempre vai precisar de um time pra crescer. Por que que você vai precisar de um time pra crescer? Porque você não é bom em tudo e você precisa dividir o fardo, né, ontem a gente falou, qual foi o tema que a gente falou ontem mesmo? É perfeição, descanso e tempo, né, tempo, descanso e perfeição. E uma das coisas que a gente falou sobre descanso é sobre o quão pesada pode ser a jornada, se você vai seguir ela sozinha, tá? Seguir uma jornada sozinha é muito difícil, é muito difícil, tá? Na minha jornada teria sido muito difícil fazer as coisas que aconteceu na minha vida sozinho, eu não fiz sozinho, eu não tenho esse mérito sozinho, tá? Eu precisei de pessoas, precisei de pessoas melhores do que eu em várias áreas. Só que o que vai acontecer é que na sua jornada você vai encontrar pessoas melhores que você, mas você não vai saber trabalhar com elas. E você vai encontrar pessoas piores do que você, você também não vai saber trabalhar com elas. E se você quer fazer uma expedição rumo ao Eldorado, você vai precisar saber trabalhar em equipe, vai precisar saber trabalhar com as pessoas. E por isso hoje eu separei, tá, as sete lições sobre trabalho em equipe que você pode levar pro seu negócio hoje. Então se você trabalha numa empresa, se você é funcionário contratado de uma empresa, você vai usar o que eu vou te passar hoje. Se você é um empreendedor ou um profissional autônomo, você vai também usar isso daí hoje, tá bom? E se você não trabalha ainda, mas você quer começar a trabalhar, você também vai poder usar isso pra trabalhar melhor em equipe e poder atingir seus objetivos, tá? Deixa eu entender um pouquinho sobre vocês aqui. Quem aqui é empreendedor ou empresário, manda uma maçã vermelha. Quem é empreendedor ou empresário, manda uma maçã vermelha. E se você é um funcionário público ou você é um CLT, né, você é contratado, você tem um emprego, né, você tem um salário, manda uma maçãzinha verde pra eu entender um pouco aqui qual que é a dimensão da galera, tá? E vamos nessa. Vou começar aqui as sete lições e quero saber se vocês estão curtindo esses últimos dias de live, né? Hoje é o nosso quarto dia do desafio. Quem aqui participou todos os dias e me conta se vocês estão absorvendo e conseguindo levar pro dia de vocês tudo isso daqui, tá? Hoje eu tenho dois isopores, isopores? Isopores, né? Isopores, né? Dois isopores. Isso aqui vai ser essencial pra lição três de hoje. Então aguardem aí que eu vou fazer um negócio diferente com isso daqui, tá bom? Ó, temos muitas maçãs variadas, né? Muitas maçãs variadas. Vamos pra primeira lição aqui? A primeira lição é o seguinte, o líder inspirador e o jogador de confiança vencem qualquer oponente habilidoso, tá? Então é o seguinte, Dani, eu vou precisar que você me ajude aqui, por favor. Vou precisar que você mostre uma coisa que eu vou fazer aqui. Ó, consegue ver aqui? Perfeito. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Presta atenção. Imagine isso daqui, ó. Tá dando pra ver? Sim. Perfeito. Aqui embaixo você tem o que a gente chama de trust. Trust seria confiança. Ok? E aqui do lado a gente tem performance. Performance, resultado. Aqui é mais confiança, aqui é menos confiança. Aqui é mais performance, aqui é menos performance. Ok? Me filma um pouquinho aqui, Dani. Quem que você quer no seu time? Você quer alguém de alta performance ou de baixa performance? Se responda. Aliás, me responda no comentário. Você quer alguém de muita performance ou de baixa performance? E você quer alguém de confiança ou alguém que não seja de confiança? Parece óbvio, não parece? Só que é exatamente aí que a gente erra. E aqui, se você for um líder, você pode errar na contratação, você pode errar na gestão. E se você for parte do time, você tem uma responsabilidade de fazer o time performar também. Tá? Então você precisa entender o que eu vou te passar. Olha aqui, ó. A gente geralmente tende a querer quem? Esse profissional aqui, ó. O profissional aqui, ele tem o maior grau de confiança e o maior grau de performance. Esse cara, ele é muito raro. Ele é praticamente impossível de ser conseguido. Então, o que a gente faz, tá? A gente recorre a times de alta performance, tá? Que aplicam isso daqui e crescem. E eu vou te dar um exemplo. Olha pra mim aqui. As empresas, elas geralmente têm muitos indicadores de performance, né? Então, eu tenho lá meus KPIs. Eu sei quanto que uma pessoa agregou de produtividade, quanto que uma pessoa faturou, quanto que uma pessoa custou, quantas horas essa pessoa trabalhou, quanto ela vendeu, quanto ela desenvolveu, como foi a sprint dela. Eu consigo ver quantos vídeos ela editou, eu consigo ver quantas ligações ela fez. Eu tenho uma série de indicadores de performance, tá? Mas eu não tenho indicadores de confiança, tá? E aqui é onde começa o erro de muitas empresas. É claro que é muito mais difícil você ter indicadores de confiança, mas é importante que seja um pilar importante. Eu vou te dizer por quê. Nos Estados Unidos, você tem os Navy Seals, tá? Navy Seals, né? Você tem a Marinha, né? Imagina quando a gente olha pro Bop. Sabe quando você tem o filme do Bop aqui? Que quando lançou, todo mundo ficou chocado com o treinamento dos caras? O Bop, o pessoal treinando lá de madrugada, pede pra sair, tapa na cara, tapa na bochecha. E olha como os caras são incríveis, né? Eles são muito performáticos e disciplinados. Alunos dos Estados Unidos estão os Navy Seals. O treinamento dos caras é absurdo. Os caras são reconhecidos por ter um time de altíssima performance. E eles fazem uma coisa muito diferente das empresas. O que eles fazem? Eles perguntam assim, ó. Eu confio nesse cara num campo de batalha? Então, eu confio que esse cara, por exemplo, ele vai performar no campo de batalha? Ou seja, ter resultado no campo de batalha? Sim. Agora, eu confio a esse cara estar do lado da minha esposa e cuidando do meu dinheiro? Essa é a pergunta que eles fazem. Então, são duas coisas diferentes. Eu confio nesse cara no campo de batalha? Sim. Eu confio nesse cara com a minha esposa e com o meu dinheiro? Se a resposta for não, não faz sentido você ter um cara que performa no campo de batalha e eu não confio num grau pessoal e particular. Por isso que eles criaram isso daqui que eu estou mostrando para vocês. Então, diferente de uma matriz comum, onde você geralmente tem aqui, aqui, aqui e aqui, nessa matriz você tem o seguinte, ó, aqui é a confiança, certo? Então, você tem aqui, ó, alta confiança, high trust, medium trust e low trust. Então, imagina assim, ó, tudo aqui, ó, aqui é alta confiança, certo? Aqui é média confiança, aqui é baixa confiança. Então, olha só, aqui eu tenho um grau alto de confiança, aqui eu tenho um grau médio de confiança e aqui eu tenho um grau baixo de confiança. Só que aí eu tenho o lado da performance. Aqui em cima você tem a alta performance, ó, high performance, high performance e high performance. Aqui você tem a média performance, média performance, média performance, aqui você tem a baixa performance, baixa performance e baixa performance. E aqui onde você começa a entrar nos paradoxos e nas escolhas. A empresa geralmente quer o quê? Quer isso daqui, ó, certo? Alta performance e alta confiança. Isso daqui é a obviedade. O que a empresa não quer? Baixa performance e baixa confiança. Só que no dia a dia, você não vai querer um cara de alta performance e baixa confiança. É aqui que muitas empresas pecam. Isso daqui vai fazer o seguinte, ó, alta performance, baixa confiança. Olha pra mim aqui. Esse cara, ele vai ser uma pessoa, uma peça fundamental na empresa pra trazer um resultado no curto prazo. Esse aqui é aquele cara que vai vender muito. Vai vender muito, vai perfumar muito, vai trabalhar muito, vai trabalhar mais todo mundo. E vai falar, eu trabalho mais todo mundo, eu chego mais cedo, eu vou embora mais tarde, eu sei tudo, eu tenho muito conhecimento técnico. E muitas vezes esse cara tem, esse cara muitas vezes é uma estrela mesmo. E esse cara vai trazer o resultado de curto prazo na empresa, mas ele vai criar um ambiente tóxico pro futuro. E aqui é onde as empresas não percebem, porque elas vão trazer alguém com resultados mensuráveis positivos e que vai destruir a cultura do negócio. E do outro lado, quando eu pego alguém aqui de alta confiança e baixa performance, isso daqui também, ele geralmente não faz sentido. Porque não adianta ter uma pessoa só que eu confio. Então o paradoxo da empresa geralmente vai ser isso daqui, escolher entre um cara de média performance e um cara de alta performance. Então você vai escolher entre um cara de média performance e alta confiança e um cara de alta performance e média confiança. O que geralmente é melhor pra empresa? Vamos começar falando sobre o que as empresas fazem. As empresas geralmente contratam esse cara aqui, high performance e medium trust. O que geralmente os Navy SEALs contratam? Média performance, high trust. Porque pra eles a confiança é um pilar essencial. Então isso daqui foi uma coisa que eu aprendi com os Navy SEALs. E olha só, eu faço isso já há um bom tempo na empresa, mas eu não tinha essa clareza depois de ter conhecido essa matriz aqui dos Navy SEALs. Então se você for olhar aqui pra nossa história, na minha história eu tive pessoas de média ou baixa performance do meu lado. E essas pessoas me trouxeram resultados que pessoas de alta performance nunca conseguiriam entregar. Por quê? Porque eram pessoas inleais, eram pessoas que confiavam em tudo que eu fazia, eram pessoas que me davam palavras positivas no momento que eu precisava. Isso daqui nos ajudou a trazer resultado. Então se você tiver que escolher entre alguém de alta performance e baixa confiança ou confiança duvidável. Duvidável. Ou alguém de média performance e altíssima confiança, escolha a pessoa de alta confiança. Essa pessoa não vai te abandonar, essa pessoa não vai te sacanear, essa pessoa vai te economizar dor de cabeça e a diferença de resultado às vezes vai ser marginal. Você vai ganhar muito, muito mais. Tá bom? Então isso daqui é a primeira lição sobre trabalho em equipe. Valorize as pessoas de confiança. Tá bom? E aí vamos aqui para a nossa segunda lição. Ó a Roberta Carbonari. E aí Roberta? Ó, segunda lição importantíssima aqui, tá? Segunda lição, lembrando, ó, a terceira lição é quando a gente vai chegar aqui, ó, no isopor. Se prepara para esse exercício que vai ser muito legal. Segunda coisa, gente. Putz, isso daqui é valiosíssimo demais. É valiosíssimo demais, cara. O que eu já errei nisso daqui, eu errei e eu vou te falar, eu voltei muitas casinhas toda vez que eu errei nisso que eu vou falar para vocês. Eu errei demais nisso daqui. Divida o crédito com as pessoas certas. Essa aqui é a segunda lição de hoje. Divida o crédito com as pessoas certas, tá? Na minha vida, né, eu, na ânsia de agradar algumas pessoas, ou às vezes no ápice da minha cegueira, eu dei crédito para as pessoas erradas sobre o porquê eu estava onde eu estava. Isso daí machucou muito, não só a mim. Porque quando você dá crédito à pessoa errada, não é você que se machuca. Você machuca quem está próximo de você. Pô, ó o Paulo Muzi, um abraço frangão. Aí é sacanagem, né? Pô, aí é sacanagem, né, Muzi? Vamos ver frango perto desse cara. Ô, Muzi, mas você chamar alguém de frango é tipo eu chamar alguém de gente. Pô, perto de você, qualquer um vai ser um frangolino, né, cara? Mas, ó, fala se não está gigante esse bíceps aqui. Está grandão. Fala aí, Kaique, não está legal? Ó, vamos ver se o Kaique é parceiro de verdade. Não está legal, Kaique? Não está legal pra caramba. Isso aí. Muito bom, Kaique. Bom que você é sincero. Olha só. Então, você precisa dividir o crédito com as pessoas certas, tá? Porque quando você divide o crédito com a pessoa errada, quem sofre não é você. São as pessoas que estão ao seu redor, tá? E você não quer machucar as pessoas ao seu redor. Porque quando você machuca as pessoas ao seu redor, a consequência vai pairar sobre você, tá? Então, se você divide crédito com os outros, o que que vai acontecer depois disso, né? Você tem uma grande vitória e você dá esse crédito em parte para os outros, o belo começa a acontecer. Porque você começa a criar um ciclo. Porque essa pessoa que recebeu o crédito de você, ela vai começar a te dar o crédito também. E aí você começa a criar algo que se retroalimenta, tá? Isso daqui é o belo. É quando você começa a ter um time começando a performar num grau de sintonia. Ih, caramba. Num grau de sintonia incrível. Incrível, incrível. Ó, Muzi, Roberta, fica aqui que eu vou mostrar um negócio para vocês aqui. Vocês vão gostar demais, hein? Vocês vão curtir. Dia 20, estamos juntos. E aí, quando você começa a fazer isso com os outros, os outros começam a fazer isso com você. Então, geralmente, presta atenção, o que falta na sua vida é o que você pouco faz com os outros, tá? Então, o que falta na sua vida é o que você pouco faz com os outros. Se as pessoas não te dão crédito na empresa, muitas vezes é porque você não dá crédito aos outros também. Claro que existem as exceções. Mas lembra que na primeira live a gente falou sobre os dois tipos de mentalidade? Você tem que fazer a sua parte. Não adianta não fazer a sua por causa do outro, tá bom? E um alerta aqui. Com sangue e sucas você não divide o crédito. Com sangue e sucas você não divide o crédito. Porque eles não vão te retribuir de forma alguma, tá? Com sangue e sucas você não retribui, você não dá crédito, tá? E agora vamos entrar na lição mais esperada de hoje, tá? A lição de hoje é não confunda pessoas erradas com lugares errados, tá? Então, vou contar uma história antes de pegar o isopor aqui. Não confunda pessoas erradas com lugares errados. Tem um cara no meu time que eu gosto muito, né? Eu não vou puxar o saco dele, né, Kaique? Não, eu não puxo. Amigo você tem que tratar na porrada, né? Então tem esse cara aí que eu não gosto muito. Mano, é isso. Amigo você dá porrada, né? Então assim, esse amigo que eu gosto muito é o Lucas. É o Lucão, né? O Lucão é o podcast, vocês conhecem. Quem conhece o Lucão? Comenta aí. Então eu gosto muito do Lucão. E o Lucão, hoje, ele é muito conhecido por vocês, né? É um cara muito conhecido aqui na empresa, né? Pô, é amigo, né? Pô, assim, acho que além até do trabalho. É um cara, pô, com carinho especial. E já tá junto há quantos anos, Kaique? Uns cinco? Cinco anos. Cinco anos, tá? E o Lucão tem uma história muito interessante. Porque quando você olha pra ele hoje, você fala, caraca, o Lucão é gigante, incrível, querido, etc. Só que eu vou contar pra vocês um negócio do Lucão que pouca gente conhece. Puta, o Lucão tá na live. Lucão, se prepara agora que eu vou ter que te aloprar, cara. É o seguinte, o Lucão, tem uma época... Há quantos anos isso aconteceu, Kaique? Você lembra? Foi em 2018. Em 2018. Em 2018, a gente ia demitir o Lucão. A gente ia demitir o Lucão. Porque o que o Lucão fazia? O Lucão, ele respondia e-mail. Fala, Rick! Pega essa daqui, Rick! O Lucão respondia e-mail. Ele era tipo o Customer Success. O Customer Success aqui do Primo. Então, alguém mandava uma mensagem no e-mail, o Lucão respondia. Alguém mandava um comentário no YouTube, o Lucão respondia. Só que o Lucão era muito ruim nisso. Ele era péssimo nisso. Ele não era péssimo. Ele era pior do que péssimo. Era horrível. 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 Tudo ruim. Tudo errado. E além de fazer mal o que ele fazia, ele também não gostava do que fazia. Aí, chegou um dia eu com o Kaique e falei, Kaique, seguinte, precisamos cortar alguém. Aí, ele falou, cara, então vamos cortar aqui essa pessoa e tal. Eu falei, vamos cortar o Lucão também. Beleza. Aí, eu peguei e marquei uma reunião com o Lucão. Sentou lá eu e o Lucão. Aí, eu falei, Lucão, qual foi a pergunta que eu fiz mesmo, Kaique? Você lembra? É. O que você acha? Você tá agregando. Aí, eu falei assim, Lucão, me fala um negócio. O que você está agregando aqui na empresa? Aí, você imagina o Lucão, na época, com pouca experiência e tal. Entrou em choque o Lucão. Falou assim, meu Deus, já era. E aí, ele começou aí, caralho. Eu falei, o que você agrega àquela empresa? E aí, esse momento, eu ia demitir o Lucão. Eu ia demitir o Lucão. De repente, aconteceu algo mágico, algo divino. Tocou o telefone na hora. No que tocou o telefone? Eu não lembro quem era. Até hoje a gente não lembra, não sabe quem é. Eu atendi o telefone. Eu falei, Lucão, depois a gente volta, a gente conversa. Eu saí. No que eu saí da sala, de repente, eu fui para outra cidade que eu fui palestrar. Depois, eu emendei numa viagem. Quando eu vi, voltei uma semana depois. Não tinha demitido o Lucão. E, por acaso, eu falei assim, Lucão, o que você gostaria de fazer aqui na empresa, pô? Um projeto diferente e tal? Ele falou, cara, eu quero fazer um podcast. Eu falei, tá bom, então faz o projeto e vamos testar. Aí, ele pegou e escreveu o projeto do Primocast. Eu achei esses dias o desenho do Primocast. Quando ele não existia ainda. O maior podcast negócio do Brasil, ele foi lá e fez o desenho do Primocast. Eu falei, então testa. E a gente gravou um primeiro episódio lá, com uma lapelinha. Gravou o episódio do Mais Perto Que o Diabo. E aí, o Primocast bombou. O Primocast bombou. E o Lucão, hoje, ele é a maior referência de podcast no Brasil. Como produtor, né? E olha só como são as coisas. O Lucão ia ser demitido. E aí, de repente, ele virou uma das pessoas mais relevantes do grupo. Nosso sócio, amigo, irmão, brother e tudo isso. Por que isso aconteceu? Porque a gente confunde pessoa errada com lugar errado. O Lucão era a pessoa certa. Mas ele estava no lugar errado. E aí, eu quero te mostrar o quanto você tem que tomar cuidado com o ambiente tóxico. Porque se você está no ambiente tóxico ou se você está no ambiente errado, você pode até ser a pessoa certa. Não tem espaço para você crescer. Não tem espaço para você crescer. Tá? Então, é o seguinte. Vem aqui comigo. E eu vou te mostrar exatamente o quão nocivo é você ser a pessoa certa no ambiente errado. Tá? Você está vendo isso aqui? Isso aqui é água. Está vendo isso aqui? Isso aqui é aquele negócio lá que a mulher usa para tirar esmalte. Acetona. Acetona, tá? Água, acetona. Pensa que isso aqui é um isopor, né? E são iguais, né? Ó. É o mesmo isopor. Estão vendo? É o mesmo isopor aqui, ó. Então, vamos fazer um exercício. Isso aqui é você no ambiente certo, tá? Vamos pôr na água. Aqui, ó. O que acontece? Olha, eu tento te empurrar lá para baixo. O ambiente vai te jogar lá para cima, ó. Tem que jogar lá para baixo. O ambiente joga para cima. Não importa quanto que eu te ponho para baixo. O ambiente vai jogar para cima. Force para baixo. Joga para cima. Seguro você lá embaixo d'água. O ambiente vai jogar para cima, tá? Esse é você no ambiente certo. Esse é você no ambiente errado. Olha o que acontece quando eu te coloco no ambiente errado. Olha o que acontece. Mostra de longe daqui. Não sobrou nada de você. Isso vai ser consumido pelo ambiente. O ambiente vai te destruir. Ele vai te sugar. Você vai achar que você é o problema e você nunca foi o problema. O problema sempre foi o ambiente. Sempre foi o lugar onde você estava. Qual que é a lição aqui? Se afaste dos ambientes tóxicos. Você pode ser até a pessoa certa. Não vai ter espaço para você no ambiente como esse. Então você precisa mudar de ambiente. Você precisa construir um ambiente diferente. Você precisa se esforçar para você estar no lugar certo. Porque a pessoa certa no lugar errado nunca vai chegar aonde merecia. E a culpa não é sua. Você não é fraco. Você só está cansado e está no ambiente que não vai te jogar para cima. Vai te jogar para baixo. Então isso daqui é a mensagem que eu queria te passar sobre a pessoa certa e o lugar errado. Fez sentido para vocês? Fogo demais, né? Loucura, né? E eu vou te falar, muitas pessoas que eu conheci eu vi se perderem por serem as pessoas certas rodeadas de pessoas erradas. A pessoa errada ela entra na sua mente. A pessoa errada ela te traz um linguajar diferente. A pessoa errada te traz vícios ruins. A pessoa errada ela vai deturpar os seus princípios. A pessoa errada ela vai não só deturpar os seus princípios, mas vai colocar princípios ruins, negativos e péssimos na sua cabeça e no seu coração. Então se esforce para não estar em ambientes tóxicos. Porque é isso que vai acontecer com você. E mais importante, talvez seja isso que esteja acontecendo agora na sua vida. O ambiente tóxico não é só o seu trabalho, tá? O ambiente tóxico é a sua casa, o ambiente tóxico são os seus amigos, tá? Então você tem os seus amigos e os seus amigos só falam de droga, sacanagem, festa. Nada contra a festa. A festa é super legal, mas é só isso? É só a curtição? É só o prazer carnal da vida? Eles falam mal de todo mundo quando estão na sua presença? Logo eles também falam mal de você quando você não está lá, você só não sabe? Então se afaste, se afaste, tá? Vamos lá. Quarta lição sobre o trabalho em equipe. Fez sentido para vocês, sim ou não? Se você está assistindo aqui agora, me responde se fez sentido para você. Sim ou não? Sim ou não? Quarta lição aqui sobre o trabalho em equipe. Respeite os degraus da hierarquia. Respeite os degraus da hierarquia, tá? Ou, né, assim, se você for ver o... Acho que é 48 Leis de Poder. Acho que a primeira lei é algo como... Do not outshine the master. Não ofusca o brilho do líder, né? Alguma coisa assim. E seria a lógica de você respeitar a hierarquia, respeitar a escadinha da vida e ao mesmo tempo você não querer ofuscar o brilho dos outros, tá? Ó, Roberta, foi um negócio interessante. Poxa, que legal ver tanta gente assistindo isso. Realmente, Roberta, as pessoas precisam agregar mais, ser mais gratas, olhar mais para coisas boas do que procurar pelo em ovo e querer usar o seu tempo precioso para ficar falando mal dos outros na internet. E quem está aqui na live, saibam do seguinte, tá? Quando você cresce, você vai ser criticado e a sua crítica não vai vir dos seus erros, vai vir do seu sucesso, tá? Esteja preparado, porque prego que se destaca é martelado, tá? Todos vocês que já são grandes ou vão ficar maiores ainda, né? Não esqueçam, tá? Prega o que se destaca é martelado. Então, você não vai estar sendo martelado por um erro seu, por uma falha sua. Você vai estar sendo martelado pelo seu acerto. Porque ninguém quer perder tempo batendo em cachorro morto, batendo em quem não tem resultado. Eu quero falar de quem, né? Tá no holofote. Quero falar daquela pessoa que é maravilhosa, que chama atenção. Eu quero falar daquela pessoa que é bilionário, que ganhou muito dinheiro, que fez muita coisa, né? Pô, olha só. As pessoas, elas ficam perdendo tempo delas para falar em do Elon Musk, cara. Ah, vou querer ficar perdendo tempo falando do Elon Musk. Caraca, para que eu vou ficar perdendo tempo falando do Elon Musk, cara? O cara não arruma nem a cama, quer ficar falando do Elon Musk. Pô, pelo amor de Deus, tá? Então, o quarto ponto é respeite os degraus da hierarquia. E aí, eu vou te contar uma história, né? Uma história cômica, né? Tinha várias tartarugas, olha só. Várias tartarugas, elas foram fazer um piquenique. Elas foram fazer um piquenique, tá? As tartarugas foram lá fazer um piquenique, que demoraram três dias para chegar lá na praia. Aí, elas abriram, né? Como que é o nome do negócio lá da comida, Kaique? Cesta. Cesta. Cesta de comida lá, abriu a cesta de comida. E falam assim, vamos comer. Aí, todas as tartaruguitas ali e tal. Começaram a abrir as coisas, preparar o tapetinho na grama. E falam, vamos comer. Aí, no que elas iam comer, elas olhavam e falavam, cara, mas cadê o sal? Eu preciso do sal. Eu preciso do sal. Aí, todo mundo chegou e falou, mas não dá para a gente comer sem sal. Não vai ser o mesmo piquenique. Eles falaram, alguém precisa buscar o sal que a gente esqueceu. Aí, elas pensaram, quem que vai buscar o sal lá em casa? Mandaram a tartaruguinha pequena. Porque a tartaruguinha pequena era mais rápida. E aí, falaram, tartaruguinha pequena, você vai buscar o sal. Aí, ela falou, ok, mas eu tenho um combinado para fazer. Ninguém vai comer até eu voltar. Beleza. Aí, a tartaruguinha pequena pegou e foi. E aí, eles ficaram esperando. Passou um dia, passou dois dias, três, quatro, cinco, seis. No sétimo dia, no sétimo dia, quando chegou no sétimo dia, a tartaruguinha não tinha voltado com o sal. As tartarugas começaram a ficar ouriçadas, começaram a ficar malucas e falaram, não dá mais para aguentar, vamos morrer de fome. Aí, a tartaruga mais velha pegou o sanduíche lá e, pá, deu uma mordida no sanduíche. No que ela deu uma mordida no sanduíche, saiu a tartaruguinha pequena de trás de um arbusto e falou assim, Há! Eu sabia que vocês não iam esperar. Essa é a história. Qual é a moral dessa história? Qual é a moral dessa história? No final das contas, as tartarugas ficaram sem sal, a tartaruguinha pequena ficou sete dias sem comer e depois comeu sem sal e todo mundo se ferrou. Todo mundo se ferrou, certo? Todo mundo se ferrou. No mundo dos negócios, é exatamente isso. Porque no mundo dos negócios, você pede uma coisa para alguém e a pessoa fica reclamando. Aí ela fica com o corpo mole, aí ela não faz, ou ela enrola para ela pegar e te entregar isso daqui depois de um jeito mais ou menos se é que ela te entrega. Então, todo mundo fica enrolando, fica dando miguezinho e não entrega nada. No final das contas, essa pessoa só reclama e não vai crescer. Por que ela não vai crescer? Porque a empresa não vai crescer. Então, se você não faz a sua parte sem reclamar, você não vai crescer porque pela ausência da sua parte sendo feita, a companhia não cresceu. Se a companhia não cresceu, não surgem novos espaços para serem ocupados. Se não surgem novos espaços para serem ocupados, você só pode ocupar o espaço que já está sendo ocupado por alguém. E, obviamente, isso não é simples de acontecer, porque para você ocupar o espaço de alguém, alguém precisa deixar ele ocupar o espaço. E aí, é uma loucura. Então, não seja tartaruguinha pequena. Não seja tartaruguinha pequena. Não reclama. Faz. Com pressa. Com diligência. E com profissionalismo. Quinto ponto. Seja co-opetitivo. Co-opetitivo. O que é a co-opetição? Co-opetição é o segredo, na minha opinião, do que me fez. Do que me fez. Eu estava no evento um dia desse e falei, galera, a gente vai jogar agora um campeonato de joquempo. Manja joquempo? Pedra, papel, tesoura? Pedra, papel, tesoura? Legal. Aí, todo mundo achou muito estranho. Eu sou um cara de finanças. Eu sou um cara de finanças. Eu sou um cara de grana, de investimentos, de valuation, de ações, de fundo imobiliário, de ativos internacionais. E eu estou pedindo para os caras jogarem joquempo. Pô, como assim joquempo, né? Pô, que esse cara está pedindo para eles jogarem joquempo? E eu fiz mais ainda. Eu peguei duas notas de 100 e falei, e quem ganhar esse torneio de joquempo que a gente vai fazer agora vai ganhar 200 reais. E o pessoal, caraca, o que está acontecendo, cara? Esse cara está querendo dar um prêmio no campeonato de joquempo. Eu falei, sim. Vocês têm 30 segundos para jogar com a pessoa do lado. Quem jogar e fizer mais pontos ganha esses 200 reais. Valendo. Pum. Eu pego meu relógio, começo. 1, 2, 3, 4, 5, pum, 30 segundos. Terminou. Eu falei, quem fez mais pontos? Aí, fiz 5 pontos. Fiz 10 pontos. Fiz 15 pontos. Fiz 20 pontos. Aí, de repente, alguém fez mais de 20? Fiz. Fiz 100 pontos. Eu falei, 100 pontos? Alguém fez mais de 100? Fiz. 150 pontos. Eu falei, que isso? Aí, eu chego, pergunto para o parceiro dessa pessoa. Eu falo, olha, quantos pontos que vocês fizeram? Foi realmente isso? Foi. Ele fez 150 pontos em mim. Aí, eu falei, então, tá bom. Toma aqui 200 reais. Aí, eu pergunto, como que vocês terão 150 pontos? E aí, eles me respondem. Bom, é muito simples. Quando você pediu para a gente fazer um campeonato, a gente percebeu que eu não conseguiria competir com todos os outros ao mesmo tempo e preferir cooperar com quem está do meu lado. Então, eu competi com os outros, cooperei com quem está do meu lado. Ô, Dani, você pega para mim os mapas, por favor? Cooperei com as pessoas que estão do meu lado e combinei de jogar a mesma coisa. E, no final das contas, a gente vai dividir o prêmio. Tá? Por que que essa pessoa ganhou? Porque essa pessoa atingiu o segundo grau de pensamento. Tá? Então, nos negócios, você tem o primeiro grau de pensamento e o segundo grau de pensamento. Na vida, você tem o primeiro grau de pensamento e o segundo grau de pensamento. É sempre assim. Tá? O primeiro grau de pensamento é você olhar para alguém dirigindo uma Ferrari e falar, legal, essa Ferrari é incrível. Quanto que ela custa? Um milhão? Dois milhões? Três milhões? Tá bom. O segundo grau de pensamento é pensar, legal, essa pessoa tem uma Ferrari. Essa Ferrari custa um, dois, três milhões. Mas, quem é a pessoa que está dirigindo essa Ferrari e o que que ela fez para conseguir esse dinheiro? Né? Terceiro grau de pensamento é pensar, essa Ferrari é legal, o que que esse cara fez para atingir isso? Será que eu consigo fazer? O que que eu preciso fazer para ser esse cara? Então, você começa a fazer perguntas, né? Então, você começa a pensar em outras camadas de pensamento. Tá? Quando você começa a se questionar, você começa a encontrar perguntas corretas e respostas corretas. Tá? Se você não faz perguntas corretas, você não vai encontrar a resposta correta. Tá? Então, é importante você ter o segundo grau de pensamento. E quando você está no campeonato de Jockei Pô, vem o Tiago Negro e fala, vamos jogar, quem fizer mais ponto ganha, o que que todo mundo pensa ao mesmo tempo? Caraca, a gente precisa competir com todo mundo, preciso ganhar, preciso ganhar, preciso ganhar, preciso competir. Tá? O que que quem ganhou fez? A pessoa co-opetiu. Porque ela competiu com todo mundo, mas cooperou com seu parceiro. Então, o segredo pra mim é você co-opetir. Tá? E eu tenho vários exemplos na minha vida disso. Um deles é, por exemplo, o Bruno Perini. Uma das pessoas que eu mais admiro. Tá? Um cara, assim, fora da curva, inteligentíssimo. O cara tem um grau de discernimento diferente. É uma pessoa incrível. Eu conheço nos bastidores, parece uma pessoa às vezes dura, né? Mas ele é um cara com uma sinceridade de emoções e propósito incrível e super inteligente. E lá atrás eu percebi isso. E esse cara, ele é muito pequeno nas finanças lá atrás. Mas ele era um grande poder, era uma joia rara, era um material precioso. E aí eu cheguei e falei, eu quero ajudar esse cara, esse cara é muito bom. Eu quero ajudar esse cara, é muito bom. Eu gravei um vídeo com ele, né? No meu canal na época. Esse vídeo bateu, sei lá, mais de um milhão de visualizações, não sei. Esse vídeo foi um vídeo que mudou o jogo ali de alguma forma. Então você imagina, ele começando ali em finanças, gravei um vídeo com ele, bateu mais de, sei lá, um milhão de visualizações. Ele bombou. Tanto é que hoje, pô, pra mim ele é muito melhor que eu. Eu sempre falo, pra mim o Perini é muito melhor que eu, né? E ele cresceu muito depois disso. Então eu cooperei com ele. Eu não competi, ele ia dar o mesmo nicho que eu. Ao invés de competir, eu cooperei com ele. Quando eu cooperei com ele, ele cresceu. E ele cresceu, e ele é tão bom, ele ficou tão bom, que ele ficou melhor que eu em muitas áreas. Muitas áreas, disparados. O que que aconteceu? Passou o tempo que esse cara virou meu sócio. Eu tenho a honra de chamar de sócio. Então o que que aconteceu aqui? Ele provavelmente só fez isso, porque de alguma forma eu cooperei com ele lá atrás. Então quando você coopera, você planta sementes nas pessoas. Essas sementes, elas geram frutos. Porque quando você semeia de alguma forma, você planta, você colhe. Se você não plantar, você não colhe. Essa é a única certeza, não é? Então quando você coopera com várias pessoas, a maioria vai te sacanhar, sabe disso, tá? Mas algumas poucas que vão cooperar contigo de volta, elas vão valer a pena pra você. É por elas que você faz. É por elas que você faz, tá? Então, assim, é como a história... É como a história de fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Não do outro. Você tem que fazer a sua parte, tá? Então, a coopetição é chave, tá bom? A coopetição é chave. Deixa eu fazer um adendo só. Olha só, aqui vocês têm o mapa mental. Alguns de vocês estão aqui que não receberam. Olha que interessante o mapa mental. Olha que legal aqui o das moedas, por exemplo. A Mieco, nossa artista aqui. Artista. Tantas histórias legais. A Mieco desenhou tudo. Então, ela registra toda a lógica aqui da nossa live, tá? Pra quem não tá conseguindo receber o mapa mental, o que eu tenho é te dizer o seguinte. Você provavelmente ou tá com muito pouca sorte ou não está seguindo a instrução. Dani, como faz pra receber o mapa mental? O cara vai lá agora, na web. Se você acabar a live, manda a mapa, hashtag mapa sua. Na direct. Quando terminar a live depois, não manda agora, porque senão você não vai receber mesmo. Você vai lá no direct, você manda a hashtag mapa. No direct, manda lá. Você vai receber. Tá bom? Mostra a Mieco ao vivo desenhando. A Mieco tá lá, desenhando agora. Então, assim, tá bom? Se você quiser os mapas mentais aqui de qualidade, você vai no meu direct depois e manda a hashtag mapa. Tá bom? Gente, vocês têm que aprender a seguir a instrução. Eu tô falando exatamente o que você tem que fazer. E tem gente que fala assim, não estou conseguindo receber. Não estou conseguindo receber. Foca no que eu estou dizendo. Não tenha ansiedade. Vai com calma. Mas faz isso depois, que você não vai receber se for agora. Tá bom? Sexto ponto aqui. Sexto ponto aqui no seu time. Tá? Sexto ponto. Fale menos e pergunte mais. Fale menos e pergunte mais. Ó, meu Instagram tá travando porque o Mão Diante ainda tá mandando mapa agora. Vocês estão de sacanagem. Sacanagem! Para com isso. Sexto ponto. Fale menos e pergunte mais. Tá? Tá boa. No final das contas, as pessoas adoram falar. As pessoas adoram abrir seu coração. As pessoas adoram se expor. Não de uma forma pejorativa, tá? Mas as pessoas adoram falar sobre elas. Então, é por isso que é tão reconfortante quando você tem um amigo que se interessa genuinamente por você, te faz perguntas e te deixa falar e vibra com você. Tá? Então, fale menos e pergunte mais. Se você falar menos e pergunta mais, você vai ter um time muito mais alinhado. A pessoa, ao falar, 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 ela vai se sentir mais conectada. Quanto mais conexão no time, mais performance, tá? E sétima lição, antes de eu passar os direcionamentos, eu vou te passar dois direcionamentos hoje, tá? Sétima lição é saiba a hora certa de pular do barco. Saiba a hora certa de pular do barco, tá? Por que que eu digo isso? Porque, lembra que eu dei o exemplo aqui do ambiente? Você tem aqui um ambiente positivo, você tem aqui um ambiente tóxico, né? O ponto é que é muito difícil você mudar todas as pessoas ao seu redor. É muito difícil. Você pode passar 10 anos tentando mudar, você pode passar 20 anos tentando mudar todo o seu time. Você pode passar 30 anos tentando mudar o seu time. Você pode conseguir, você pode acabar nunca conseguindo também. Então, é um risco retorno que não vale a pena você comprar, entendeu? Não vale a pena você comprar esse risco, tá? É um risco retorno muito alto, tá? Então, se você não consegue mudar o ambiente, mude de ambiente, tá? A hora certa de pular do barco é quando? A hora certa de pular do barco é quando o seu futuro, os seus objetivos não estão alinhados com a empresa que você está. É quando os princípios e valores dessa companhia não estão alinhados com o valor que você está. E quando você não está trabalhando no ambiente meritocrático e já aprendeu tudo o que tinha para aprender. Ou pelo menos já aprendeu mais 90% do que tinha para aprender, tá? Essa é a hora certa de pular do barco. Porque, ó, a Mari falou, mais fácil mudar a si, né, lindo? Na verdade, pouco importa. Pouco importa você mudar a si mesmo no ambiente como esse. Por isso que essa é a hora de pular do barco. Se você estiver em um ambiente como esse, não adianta você mudar a si mesmo. Porque o ambiente inteiro não vai mudar. Ou, de novo, ele pode mudar, mas é que talvez possa demorar muito. Então, nesse caso, você pode acabar mudando de ambiente, ok? Essa é a hora certa de pular do barco. Eu tenho duas instruções para vocês hoje, tá? Duas instruções para vocês hoje. Mas, primeiro, fez sentido... Ó, eu vou passar as duas instruções mais valiosas da live de hoje daqui a pouco. Agora, tá? Mas, primeiro, fez sentido o que eu te falei hoje? Foi sete lições. Foi importante para você, para o seu dia a dia? Você acha que isso daqui vai te ajudar a chegar ao dourado? Vai te ajudar a crescer na carreira? Vai te ajudar a fazer mais dinheiro? Vai te ajudar a ser o melhor empreendedor, o melhor empresário? Vai te ajudar a atingir mais resultado? Me diz aí. Sim, vai. Ou não, não vai. Enfim, me diz aí se vai. E antes de te passar, tá? As duas instruções que eu preparei para você, eu quero fazer um convite. Vocês sabem que, de tempos em tempos, eu abro inscrições para a mentoria do meu milhão. E eu vou abrir as inscrições para a primeira mentoria do meu milhão desse ano. Vou abrir no dia 10 do 1 agora. Na terça-feira, às 7 horas da manhã. É com certeza, se não for a maior, é uma das maiores e melhores mentorias de negócios e finanças do Brasil. Por que eu digo isso? A gente vai para a 17ª turma agora. Mais de 100 mil alunos treinados. Tem muitos depoimentos. Depois vocês podem ver na página. Você tem muitos depoimentos. O NPS é altíssimo. Ou seja, a nota de satisfação dos clientes é altíssima. E a gente passa várias semanas juntos, focados em três coisas. Como investir melhor o seu dinheiro e construir um plano do zero até a prática, de uma forma muito sólida. Como gerenciar melhor as suas finanças pessoais, administrar melhor os recursos seus e da sua família. E como fazer melhores negócios e ascender na carreira. Essas três alavancas são as alavancas que vão te dar a projeção que você precisa para você chegar onde você quer lá na frente. O nome da mentoria é do meu milhão. Porque, de fato, a ideia é que você chegue no milhão como um objetivo lúdico ou em 10, em 20, em 50, em 100, dependendo do seu objetivo. Mas vale dizer que, diferente de tudo isso que muita gente vende hoje, ah, é jogatina, eu vou ficar rico rápido, vamos dar uma tacada assim de uma vez só, vai acertar... Não, é um plano sólido de médio e longo prazo para você conquistar, criar, de fato, o seu objetivo. Para você participar dessa mentoria, sugiro que você faça a sua pré-matrícula. Sua pré-matrícula, tá? Sua pré-matrícula. Então, é só você mandar... Aonde que manda, Dani? A D... A D... No direct. Manda no meu direct, quando eu terminar aqui, D-M-M. Só isso. A letra D, a letra M e a letra M, tá bom? Letra D-M-M. Só isso que você precisa fazer. Manda no direct, D-M-M. Mas só se você quiser fazer parte da pré-matrícula, que senão, não. Senão, não faça isso, tá bom? É... Beleza. Quem aqui já faz parte da pré-matrícula, só para eu saber, manda aí uma maçãzinha para mim, quem está na pré-matrícula. E aí eu vou te passar as instruções agora. A instrução é o seguinte, a gente está falando sobre trabalho em equipe. E se a gente está falando de trabalho em equipe, o que você precisa ter em mente? Você precisa ter em mente que o negócio não é só você performar. O seu time precisa performar. Tá? E se você precisa fazer o seu time performar, tem só duas coisas, duas pequenas coisas que você pode fazer a partir de agora e isso daqui vai mudar o seu jogo, tá? Duas instruções. Elogie uma pessoa por dia do seu time. Elogie uma pessoa por dia do seu time. Só isso. Elogie uma pessoa por dia do seu time. E segundo, agradeça uma pessoa por dia do seu time. Só isso. Chega hoje no escritório e em algum momento do dia chega para alguém do seu time e fala poxa, obrigado por ter feito isso, pô, tão legal. Obrigado, John, que você está aqui me gravando. Pô, cara, foi muito bom, me ajudou. O cara se fez isso de uma forma muito legal, pô, me ajudou bastante, tá? Obrigado mesmo, cara. Bom dia. Agradeça. Pô, cara, se você não tivesse filmado assim, acho que eu não teria conseguido fazer isso, não. Pô, foi muito legal. E segundo, elogie. Caraca, velho, que desenho incrível que você fez hoje, cara. Foi um dos melhores desenhos que você já fez. Qual que é a regra? Precisa ser genuíno, não pode ser forçado. Precisa ser genuíno, não pode ser forçado. Tá bom? Esses são os dois direcionamentos do dia, tá? E a nossa frase do dia é simples. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos, tá? O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe vence campeonatos. Então, eu vou postar isso agora no feed. Eu peço pra você ir no feed, dar um soquinho na frase do dia se você participou e marcar uma pessoa que era pra ter participado da live de hoje. de preferência alguém do seu time, tá bom? Beijo pra vocês, grande abraço, até a nossa próxima live amanhã. Tamo junto e tchau. Agora eu não consigo fechar a live. Paciência. Calma que ainda estou ao vivo. Tchau. Tchau.